A CIDADE NO BRASIL 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 de proteção, falam de relativismo, de confusão, falam de engano e de muitos outros temas. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Como é que você pode estar com Deus? Orando, lendo a sua palavra e testemunhando do seu amor. Um grande abraço e que Deus abençoe você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto